Ei, nada que abaixar a cabeça, vamos lá, eu sei que você consegue, tá? Ei, a tua medalha tá garantida, agora nós vamos pegar a dele, beleza? Ei, duro, ei, eu quero ser mais duro, eu quero ser gigante, eu quero você duro, Matheus, vamos agora! Na perna da frente, Matheus, eu quero o primeiro tombo, olha essa perninha na frente, Matheus. Pegou o single leg, deixa eu derrubar ele, tinta em cima e vai embaixo, assentou, vai passar guarda, é isso aí. Vamos passar guarda, Matheus. Isso aí, abre a mão pra você, bateu, 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 bateu. Calma aí, não, não, calma aí, Matheus, calma aí, Matheus, é Matheus, vem com seu quadril nele. Boa, Matheus. Boa! Boa!